E aí pessoal, Ordep Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje trazendo o primeiro vídeo de abertura aí do campeonato Team Ordep vs Team CPT, tão aguardado, eu e o CPT trabalhamos o domingo inteiro, ficamos só o bagaço e ainda sobrou coisa pro decorrer da semana. Houve alguns percalços, eu vou estar dando minhas considerações iniciais aqui nesse vídeo, só que eu vou procurar sintetizar, porque assim, o vídeo completo, narrado, o vídeo que a gente narrou na hora, vai sair no canal do CPT, que inclusive tá aparecendo aqui na tela. Agora, pra você ir lá e se inscrever, se você não for inscrito, e acompanhar, além do vídeo narrado na hora, algumas dicas que a gente deixou ao decorrer das partidas. Então assim, nada melhor do que pegar belas dicas aí com CPT, pra você tá aumentando aí, melhorando no Modern Combat 5, né? Foram dicas preciosas que nós demos, e fizemos a análise de partida a partida. A primeira partida aí foi Eloy representando minha tag, contra o Good Angel representando a tag do CPT América. O Eloy é experiente, sabia o que tava fazendo, o Good Angel jogou muito bem, porém não foi páreo para o Eloy Mito. E assim, o campeonato teve muitos problemas, gente que foi pra praia na hora, teve um que achou que podia jogar no iPhone, chegou no dia, ah, eu jogo no iPhone, era Android. Mas, de qualquer forma, problemas acontecem, a gente conseguiu contornar os problemas aí, convidamos um pessoal de última hora pra participar do campeonato, Porque, cara, a gente tinha que fazer o negócio andar, não podia ficar preso ali. Então, é isso, essas são minhas considerações iniciais, foi um bom campeonato, entendeu? Fluiu bem pra caramba, melhor do que eu imaginava. Então assim, você também não é inscrito no canal do Eloy, tá aparecendo aqui na tela o canal do CPT América e o canal do Eloy pra vocês se inscreverem. E vai ficar na descrição do vídeo e vejam o resultado aí, que eu não vou caguetar, não vou dar spoiler. No mais é isso, conto com o like pra fortalecer, pra ter mais campeonato aí. E tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.